Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal, que é a meia fonte. Se vocês já acompanham o meu vídeo, vocês sabem que eu já fiz uma resenha também de uma meia desencracadora de pés. Se vocês não assistiram, eu vou deixar no card aqui em cima. Que era essa meia aqui, e eu testei e eu usei, só que na época ela não descascou. Aí algumas pessoas falaram, não, aqui, se você deixar alguns dias ela descasca. E eu falei, não, se descascar eu aviso pra vocês. E eu não avisei, porque não descascou. Então, dessa aqui. E hoje eu vou falar de uma outra meia que me recomendaram bastante. Falaram, testa a meia Fultner, testa a meia Fultner. A meia Fultner, ela custa mais ou menos, ela é bem mais cara que aquela ali, ela custa mais ou menos 63 reais e tem na maioria das farmácias. Tem na Panvel, tem na Netfarma. E ela realmente promete fazer os pés descascarem. Será? 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 Como vocês sabem, que eu só acredito vendo. Então, vamos lá ver essa belezinha. Primeiro, você vai abrir a embalagem. Dentro da embalagem, você vai encontrar duas meias de plástico. Essas meias são seladas, por isso você tem que cortar com a tesoura na linhazinha. Cortou com a tesoura, é só colocar no pé. Não precisa deixar de molho, por hora e tudo mais. Colocou no pé, vai ter uma etiquetinha para você fechar a sua meia, porque senão ela vai ficar vazando, vai sair do pé e tudo mais. Mas cuidado para você não molhar a sua etiquetinha, porque se você molhar, já era, perdeu? Ela não vai colar mais. E agora, rapaz, o que eu faço? Agora sim, vamos usar a fita adesiva que resolve tudo. Acho melhor fazer na outra também, só para confirmar. Agora sim, você deixa a meia no teu pé durante uma hora inteirinha. Aí é só esperar. A primeira impressão que eu tive da meia Fultner é que o cheiro dela é bem forte. Esperou passar uma hora, aí é só você enxaguar e esperar a mágica acontecer. Eu confesso que no começo eu não acreditei nessa meia Fultner. Eu achei que era furada, que não ia funcionar. Até que um dia eu olhei para o meu pé no quarto dia, e meu pé estava inteirinho descamando. Eu fiquei tipo, que nojo, cara! E ficou muito bizarro, muito bizarro. Meu marido ficou apavorado quando viu aquilo. E conforme os dias foram passando, ele foi descamando mais. Ele começou meio que do centro do pé descamando. E quando terminou de escamar a parte de baixo, ele também descascou em cima. Ele descascou até o calcanhar, por incrível que pareça. Agora, dez dias depois, os meus pezinhos estão mais macios. Aqui nessa parte, aqui nas partes mais pesadas, assim, ele ainda tem uns pouquinhos de... De ainda meio durinho. Mas ele descamou muito. Mas ele já está muito melhor do que ele estava. Ele já parece um pé de gente, não um casco de cavalo. No dia que eu coloquei a meia, ela já destruiu todo o meu esmalte que eu tinha feito. Ficou branco o meu esmalte. Ele era dessa cor aqui. E destruiu todinho. Só que meu pé ficou tão horrível, mas tão horrível nesse momento de descamação, que eu não tive coragem de ir no salão fazer. Então ficou assim mesmo. E agora só que eu vou botar lá. Vocês podem ver que meu pé ainda descasca um pouco se passar a mão. Ele ainda está saindo. com as pelezinhas dele. Mas ele está muito macio. Ai, ai. Ai, que delícia. Ai, ai, ai. Ó, aqui ainda tem umas partes que estão descamando. E até na parte da cutícula ele descamou, ó. Tem pelinha pra sair, ó. Então, na minha opinião, eu gostei muito dessa meia. Muito mesmo. Já comecei a anunciar pra minha mãe, pra minhas amigas. Eee, tudo bom, tudo bom comprar. Gostei muito mesmo. Eu nunca tinha visto. Foi inacreditável. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E eu realmente achei que não era possível. Que chocada. Mas vale super a pena, assim. Eu acho que é caro. É caro. Mas, você não vai... Se você for numa podóloga, alguma coisa assim, ela vai fazer algum tratamento, mas não vai ser tão profundo, assim, de sair tanta pele desse jeito. Então, eu acho que vale super a pena. Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, se gostaram, não deixem de dar o seu joinha lá embaixo do vídeo. E se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, minha amore. E, também, qualquer dúvida, qualquer sugestão... Ai, quem faz resenha disso aqui? Comenta lá embaixo no comentário, que eu vou ler tudinho, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.